No Chile, um homem conhecido como Marcelo Delgado virou notícia em rede nacional após ele passar por uma experiência assustadora. Esta é a foto real do que pode ser um fantasma capturado durante uma entrevista que Marcelo deu para uma TV local. Motorista do Uber, a história sinistra de Marcelo começa quando ele recebe um alerta para pegar um passageiro às 11 horas da noite. Quando ele olhou o trajeto no aplicativo do Uber, notou que o passageiro estava no interior do cemitério Santa Inês, em Vina del Mar. No momento, ele achou muito estranho, mas mesmo assim pegou seu carro e dirigiu até o local. Quando ele chegou lá, não havia ninguém. A única pessoa que ele encontrou foi um guarda de segurança. Mesmo assim, Marcelo perguntou para o guarda se acaso ele era o Alex, o passageiro que havia solicitado uma corrida. O guarda disse que não e que ele não havia visto ninguém entrar ou sair do cemitério já fazia algum tempo. Após isso, Marcelo entrou no carro e viu que no aplicativo do Uber, marcava que o cliente estava ali naquele local. De repente, ele sentiu um ar gelado e ouviu um barulho como se alguém estivesse sentando no banco de trás. Mas quando ele olhou, não havia ninguém. Naquele momento, o aplicativo do Uber alertou Marcelo que ele poderia seguir a viagem, pois o passageiro já estava no interior do veículo. Marcelo ficou apavorado neste momento, ligou seu carro e foi embora. Quando Marcelo contou esta história, muitos acharam que poderia ser uma invenção dele. Uma TV chilena viu a história de Marcelo e, na semana passada, fizeram uma entrevista com ele em frente do cemitério onde ele disse que teria ido buscar o seu cliente. Durante a entrevista, Marcelo contou tudo o que aconteceu naquela noite sinistra. A entrevista acabou e, logo, a TV postou o vídeo da matéria na internet. Foi aí seguidores que muitos usuários começaram a dizer que havia um rosto estranho dentro do carro de Marcelo. Parecia ser um rosto masculino que ficou ali naquela posição durante toda a entrevista. Muitas pessoas disseram que poderia ser o fantasma do homem que chamou o Marcelo através do aplicativo do Uber. É, seguidores do Cavazzone, muitas culturas acreditam que quando se perturba a paz de um espírito, sua presença começa a se transformar em uma maldição para aquela pessoa que tirou o seu descanso. Quando isso acontece, não importa para onde a pessoa for, o espírito o acompanhará para qualquer lugar. Então seguidores, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal do Cavazone a crescer, um abraço a todos e até a próxima.